Hoje estamos preparando para uma caminhada. Acabemos de sair do sítio. Agora estamos indo fazer caminhada. É muito gostoso aqui fazer caminhada. Estamos fazendo uma caminhada. Olha o mundão de Mato Grosso como é lindo. Vamos esperar. É, vocês não confiam na vaca A vaca é brava Ela é a única vaca brava que tem aqui E o João fala que ela não é brava Então, e boa de leite, viu? Tchau, tchau! E aí